E aí galera, beleza? Mais um gameplay aqui no canal, trazendo aqui novamente pra vocês aqui, ó. Star Wars Barrel Front 2 aqui, ó. A missãozinha com o Opa, que lindo. Ataque Galáctico. Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui. Opa, o cara aqui, ó. Tome! Ó, foi lá em cima. Cadê, 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 cadê? Tem mais, tem mais, tem mais, tem mais, ó. Nossa, um monte, um monte, um monte. Estou, estou. A granada me estourou. Nossa, agora não teve como. Não tive como. Ah, que que é isso aqui? Soldado foguete. Não, não, vou continuar por enquanto com o que eu tô fazendo aqui, ó. Opa! Especialista. Nossa, ah. Ah, como é que tá sussa? Lembrando aí, você que não é inscrito, não se inscreva no canal, deixa o like, beleza? Compartilha com seus amigos. Vamos ver. Ó. Aí, ó. Skywalker foi avistado. Skywalker? Nosso ataque inicial correu bem. E os rebeldes recuaram. Ok, tem um cara aí, ó, o cara aí, ó, o cara aí. Ah, esse aqui era meu, hein, bicho. O plano de ataque foi atualizado. Essas posições devem ser asseguradas agora. Vamo lá. Esse mapa aqui eu nunca joguei, mas ele parece, ó, que mapa bonito. Tá lá em barro. O imperador está aqui. Eu tô com as tropas. Eu tô com os imperiais. Não sei se eu tava estirando aí, meu. Um agente foi enviado para ajudar as nossas forças. Aqui, ó. Nossa. Nossa. Mandaram. Eu vou. Ah, tá. Tão usando, meu. Ah, então. Eu vou com o... Ó, tem o Darth Vader também, né? Bossa que eu vou com o Darth Vader. Eu vou com o bossa. Vou com ele mesmo. É com ele mesmo. Você sabe qual é o meu preço? Vou lá nascer primeiro. Ó, o Papatini tá ali, ó. Recompensa pobre para minha caçada. Ah, meu filho! Meu. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Sai daí, Papatini. Nossa. Nossa. Nossos exércitos são muito maiores do que os deles. Aí, ó. Calculamos. É nossa, é nossa, é nossa. Nossa. Bem aberto esse mapa, hein? Bem aberto mesmo. Acaba ficando até perdido aqui. Vamos lá, vamos lá que nós estamos chegando na... O ar é tão fino e quente. Ah, vamos de especial então, ó. Olha o cara aqui, ó. Sai daí, rapaz. Ué, tinha mais... Olha a passagem aqui, gente. Vai, rapaz. Agora. O que que eu fiz aqui, meu? Olha o cara ali. Tome. Morreu. Vixe. Ah, não acredito que ainda me acertaram. Foi o Lando que me acertou. Tá, vamos brincar um pouco de Darth Vader. Seu destino é ao meu lado. Ó. Nossa, planadinha. Ó, a base B tá quase tomada. Ah, mas então não quer dizer que não tem muita coisa. Isso acaba agora. Isso acaba agora. O senhor encontrará a indulgência aqui. Nossa, ó. Ué, não vai atacar mais, não? Não entendi muito, não. Uh! Acabe comigo. Olha, morri. Não vai poder pro Vader de novo, né? Então vamos... Vamos aqui, ó. Tô de assalto, vou de assalto aqui de novo. Ah, o Darth Maul... Ah, isso aqui tá dominado, praticamente, ó. Tá o Darth Maul, tá o Palpatine, tá tudo aqui. Eu sinto medo. Olha aí. Olha aí, ó. É melhor isso funcionar. Vou lançar uma granada. Mentira que eu saí no último segundo aí. Aí, ó. Prepare-se para a última ofensiva e a vitória será nossa. Aí, ó. Olha o Han Solo aqui. Em cima não tinha conseguido... Será que dá pra ir com o Palpatine? Não posso. Eu vou com o Boss aqui então. De novo. Vamos com ele de novo. Vamos com ele de novo. Vamos subir o level dele. Vamos subir o level dele, time. Pula aqui. Ó, Yoda, Yoda. Yoda. Morre baixinho. Aí, Yoda já era. Ah. Tô, Heart. ... É Ante, um... Joga as bombas, joga a bomba, joga a bomba. Dominando, 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 dominando. Olha, eu catei o pilco, eu nem percebi ali. Olha, vai vindo aqui, olha. Olha, ele vai vindo aqui, olha. Olha, falei com você, foi só... Olha o cara. Opa, dei um dono ainda. O que é isso? Ganhamos. Achei que estava sendo atacado por alguns Jedi aqui. Mas é isso aí, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Um videozinho rápido do Star Wars pra você. Uma partidinha de boa, rapidinho. Lembrando aí, galera, você que não é inscrito, se inscreva no canal. Deixa o like, compartilha com os amigos, beleza? É isso aí, time. Valeu, falou. Fui! Tchau, tchau. Tchau.